Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, o Ford Shelby GT350R 2016 é um carro muito apelão pra quem gosta de fazer corrida online de rua, 1300 HP. Eu vou te ensinar como que faz pra tunar ele e em seguida vou trazer dois desafios pra você. Motor V12, turbo duplo, para-choque do Forza, aerofólio do Forza, composto de pneu de rali, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista traseira no máximo, transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, freio de corrida, molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida, na parte do motor coloca tudo no máximo. Esse aqui é o nome do designer que eu tô utilizando. Mano, esse aqui é o modo rivais do circuito do Horizon México que faz parte das corridas de estrada, tá? Olha só, eu quero que você dê uma volta aqui em menos de um minuto. Uma volta apenas em menos de um minuto, tá? Porque assim, no modo online, esses carros RWD, principalmente em corridas de circuito, a gente passa muita raiva na hora da largada. O carro sai muito de traseira e o pessoal some na sua frente. E como você vai treinar pra virar 59 segundos nessa pista aqui, é muito mais rápido do que os carros AWD, só que não é fácil de controlar. Por isso que tá ativada a telemetria pra você ficar de olho no meu acelerador e no meu freio, pra você ver como que eu sou bem gradual na aceleração e na frenagem também. Eu sinto muito o carro na pista através do controle e quando eu percebo que ele tá saindo um pouco de aderência, eu tiro um pouquinho o dedo do acelerador e volto de novo. Você sempre tem que estar controlando a aceleração do carro pra você não sair de traseira. Por isso que é muito divertido quando você pega a manha desse tipo de carro. Olha só, na largada eu virei 59 segundos. Não é qualquer carro AWD que faz isso. Olha só, essa aqui é a corrida de rua do modo rivais, invasão do festival. Eu estou correndo aqui com a telemetria ativada, que é muito mais difícil, principalmente porque eu nunca fiz esse modo rivais dessa pista. E esse carro conseguiu pegar o top 285, que é muito insano. Carro AWD não consegue fazer isso, só que também não é fácil segurar esse carro. Eu recomendo mais você andar com esse carro nesse tipo de corrida aqui, que são corridas de rua. E no modo rivais de corrida de rua, é muito bom pra você treinar, porque aqui não tem trânsito e você tem mais retas do que curvas. Então é muito bom. Se você quer se aventurar com os carros RWD e quer um modelo fácil de controlar, divertido e excelente pra treinar, mano, o Lamborghini Diablo GTR. Aquele carro com controle de largada ligado nem parece que é um RWD. Ele é muito grudado. Eu não cheguei a testar a Lotus GT1, porque eu não acho ela muito bonita. Eu prefiro a Diablo GTR. Comenta aí qual é o carro RWD que você mais gosta de andar aqui no Forza Horizon 5. Ou se você não se aventurou com eles ainda, comenta aí que eu quero saber também. Lembrando que pra você pegar a Lamborghini Diablo GTR, você precisa pegar uma Lamborghini Diablo normal, ir lá nas maestrias e desbloquear a Lamborghini Diablo GTR. Eu já fiz um vídeo mostrando isso. E a configuração de tonagem dela tá compartilhada. Minha Gamertag tá na descrição. Como você tá vendo aí a telemetria que tá ativada, mesmo eu não conhecendo essa pista, eu tenho que desativar ela pra mim ver onde é que tá os pontos de curva. E esse carro é tão rápido que mesmo errando você consegue virar ótimos tempos com ele. E como esse tipo de conteúdo não é tão relevante, porque nem todo mundo quer treinar, Se você gosta, deixa o like aí, dá uma pausa, deixa o like, manda um salve nos comentários aí, comenta qualquer coisa pra gerar engajamento, pesquisa alguma informação a respeito desse Ford Shelby e deixa aí nos comentários pra galera ficar sabendo. Comenta aí o que você acha de eu trazer um vídeo falando sobre meus carros RWD favoritos da classe S1 e indicando pra que tipo de pista o carro é mais interessante. Você acha que é importante trazer um vídeo falando sobre o controle de largada? Ele está no top 284 errando. Essa aqui é a configuração de tonagem, pressão de pneu, escala de marcha, alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecimento, aerodinâmica, freio, diferencial. Comenta aí o que você achou do nosso Shelby GT350R 2016.